e para criar essa linha de base nós faremos o seguinte nós vamos aqui na guia projeto na guia projeto nós vamos identificar um botão com um comando chamado definir linha de base e nós vamos pedir para ele definir essa linha de base mas antes de fazer isso para você poder visualizar melhor essa linha de base eu quero mudar aqui a tela e não quero mais ficar no gráfico gigante ok vamos fazer o seguinte antes de criar a linha de base vamos aqui para a guia tarefa em gráfico gigante eu clico na setinha para baixo e vou pedir uma opção chamada gancho de controle tá vou selecionar aqui gancho de controle vai trazer uma outra tela e nessa outra tela tem um formato diferente observe que o ganho de controle e automaticamente já traz as tarefas críticas só que ele traz com outra informação e traz também para nós aqui um símbolo e um número percentual esse percentual ele representa quanto nós já evoluímos da tarefa ou seja como ele é o gancho de controle é o que nós vamos usar nas aulas mais à frente no módulo de controle e análise de desempenho do nosso master para podermos avaliar o quanto o projeto evoluiu se essa evolução foi agregando valor ou não seja financeiro seja de tempo seja o resultado e comparar com o que estava planejado agora para comparar com o que estava planejado aí nós precisamos da linha de base ou seja eu precisaria ter uma outra barra embaixo de cada barrinha dessa para depois ficar comparando ao longo da evolução sem que essa barra andou está coerente com o que estava planejado agora sim vamos lá na aba projeto na guia projeto vamos aqui em definir linha de base vou pedir para ele definir a linha de base definir linha de base observe que eu posso ter até 10 linhas de base guardadas e uma ativa ou seja você poderia ter 10 evoluções a princípio nesse mesmo arquivo sobre o seu planejamento posso pedir para a linha de base ser projeto inteiro ou só para um grupo de tarefas selecionadas caso ainda não tenha detalhado todo o projeto nosso caso vou deixar projeto inteiro vou dar um ok quando eu der um ok ele vai criar aqui no cronograma as barras de linha de base vamos ver ok ele gerou barras complementares em baixo que representam a linha de base para o processo de controle que nós vamos ver detalhadamente no módulo mais à frente que vai ser nosso módulo de controle análise de desempenho eu posso também trabalhar com a outra tabela mais específica que seria uma tabela de controle ou montar uma tabela própria como nós veremos no módulo